Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a certa ignorância e burrice De certos frentistas, né galera Bom, é o seguinte, ontem eu fui abastecer meu carro num posto aqui próximo de casa, né Posto BR, né, da Petrobras E o cara conseguiu quebrar minha tampinha aqui, galera, ó Do tanque de combustível aqui, né Tá aqui a tampa, ó, tá quebrada, ó, como vocês podem ver, ó Né Estourou aqui a beirada aqui, né Estourou Bom, o cara alegou que o plástico tá meio ressecado, né galera É uma tampa antiga até Só que aí é o seguinte, né galera Entra naquela questão Ele girou para o lado errado, tá Porque isso daqui para fechar, né Para abrir ele abriu certo, né Abre para a esquerda Agora para fechar, fecha para a direita E eu acho que para fechar ele também girou para a esquerda, entendeu Então estourou aqui, ó, né Quebrou aqui essa parte aqui da beirada, né Aí eu acho assim, né galera Bom, os carros tem vários modelos aí, né E se o cara não sabe, né, meu Não custa perguntar, né, meu Ô, tal, ô, fulano Para que lado que eu giro aqui para fechar, né Ele fez força para a esquerda aqui, né Deve ter feito força para a esquerda aqui E estourou minha tampa, né Do tanque de combustível aqui, né Eu estava indo para São Paulo Acabei indo para São Paulo com o tanque aberto assim, né Que evapora aí boa parte da gasolina, né Entendeu E é o que eu falei, né, galera Todos nós estamos passíveis de erro, né, meu A gente pode errar, né Afinal, nós não somos nenhuma máquina aí, né Até as máquinas também erram, né Mas não custa perguntar, né, galera Então, aí, o que aconteceu? Ele falou que ia pagar, né Que era para mim comprar outra peça, né E levar a notinha Aí eu comprei aqui, ó Essa outra peça, né Da marca Klik, né Paguei aí 70 reais na peça Porque dizem que é mosca branca, né Quando você acha numa certa autopeça Os caras enfiam a faca, né Vou até mostrar aqui para vocês, ó Tá aí, ó Essa tampinha zerada, né Foi com chave e tudo Foi aqui com as chaves, né, galera Ó Tampinha zerada Paguei 70 reais Agora não quero nem saber se ele vai chear ou não Só quero meu dinheiro de volta Porque como ele não tinha como ele sair do poço lá Para ir comprar outra peça para mim, né Porque ele estava no expediente de horário dele Então eu que corri atrás Gastei combustível e tudo E eu quero meu dinheiro de volta, né Estou com a nota ali, claro Vou apresentar a nota para ele Mas bom, galera Resumo da história aí, né Eu tenho esse carro há 7 anos, né Nunca ninguém quebrou essa peça, né Aí o cara veio falar que é porque está ressecado Mas até então estava fechando normalmente, né Bom, galera Fui, tá Foi só para mostrar para vocês aí Que quando a gente não sabe de alguma coisa Não custa perguntar, né Valeu